Como pode Você está morando do outro lado do mundo E também já tem outra pessoa e até morando junto Roubando lugar de direito que eu sei que é meu Como pode Ainda lembro do lugar que a gente se conheceu Ainda sinto o sabor do beijo que você me deu E tenho certeza que você também não esqueceu Como pode A saudade apertou e já tá querendo nos matar Tá difícil ficar sem você sem poder não lembrar Então volta o remédio pra dor e a gente se amar E tá vendo que a gente se ama Tá vendo que a gente se quer Então volta pra mim Volta pra mim Vem ser a minha mulher Tá vendo que a gente se ama Tá vendo que a gente se quer Então volta pra mim Volta pra mim Vem ser a minha mulher Como pode Como pode A gente se ama mesmo se não estamos juntos Como pode Como pode viver no presente sem você no futuro Tô fazendo mil coisas pra não lembrar e chorar Como pode Você está morando do outro lado do mundo E também já tem outra pessoa e até morando junto Tomando o lugar de direito que eu sei que é meu Como pode Ainda lembro do lugar que a gente se conheceu Ainda sinto Ainda sinto o sabor do beijo que você me deu E tenho certeza que você também não esqueceu Como pode A saudade apertou e já tá querendo nos matar Tá difícil ficar sem você sem poder não lembrar Então volta o remédio pra dor e a gente se amar E tá vendo que a gente se ama Tá vendo que a gente se quer Então volta pra mim Volta pra mim Vem ser a minha mulher Tá vendo que a gente se ama Tá vendo que a gente se quer Então volta pra mim Volta pra mim E vem ser a minha mulher Tá vendo que a gente se ama Tá vendo que a gente se quer Então volta pra mim Volta pra mim Vem ser a minha mulher Tá vendo que a gente se ama Tá vendo que a gente se quer Então volta pra mim, volta pra mim E vem ser a minha mulher Como pode E o nome da canção é Como Pode